É tanto sofrimento que vem ao seu encontro Pra te destruir Soprando alegria Tirando o motivo de sorrir Feito um barco a deriva em alamar Nos seus olhos, sua vontade de chorar Coração dentro do peito angustiado Grandos planos, todos feitos, fracassados Mas hoje eu vim aqui pra te dizer Trago a mensagem pra você De alguém que te ama Ele é aquele que abriu o mar Para todo povo de Israel passar Que Deus temendo Ele é aquele que venceu a morte Tomando pra todos que é o mais forte O Deus temendo Ele quer te ajudar E fazer você vencer Você vencer É somente confiar Ele é aquele que venceu a morte Bustiado Bustiado Vendo os planos todos feitos Tragaçados Mas hoje eu venceu a morte Mas hoje eu vim aqui Ele é aquele que venceu a morte Ele é aquele que venceu a morte Ele quer te ajudar E fazer você vencer E fazer você vencer Você vencer É somente confiar Nesse Deus que tem poder Ele é aquele que abriu o mar Para todo povo de Israel passar Que Deus temendo Ele é aquele que venceu a morte Provando pra todos que é o mais forte O Deus temendo Ele quer te ajudar E fazer você vencer E fazer você vencer Nessa mente confiar Nesse Deus que tem poder Nesse Deus que tem poder Nesse Deus que tem poder Nesse Deus que tem poder